Segurança total aqui na lagoa Tiririca Então aqui é um lugar pra você trazer a sua família e ficar de boa Aquele que vem pra aprontar aqui na lagoa aqui não tem vez, tá gente? Então se você tá pensando em vir pra lagoa e arrumar confusão aqui Pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Tem muitas seguranças que fazem a ronda aqui da lagoa Então aqui você pode vir, se você é de paz e é uma pessoa de bem Pode vir trazer a sua família e ficar de boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí